Se você quer entender sobre o papel social da universidade, da pesquisa científica e da pós-graduação no Brasil, não perca essa oportunidade. Nesta quarta-feira, 14 de abril, às 10 horas da manhã, a UFMS promove o workshop Ciência e Sociedade, com a pesquisadora Débora Foguel, da Academia Brasileira de Ciências. No evento, ela irá discutir sobre os desafios da ciência brasileira e como esta cresceu em qualidade e quantidade nos últimos anos. O workshop integra a programação da campanha Eu Respeito e será transmitido ao vivo pelo canal da TV UFMS no YouTube. E os participantes receberão certificado de presença. Para mais informações, acesse o portal de notícias, ufms.br. Legenda Adriana Zanotto